Em uma perspectiva fisiológica, como o estresse e a ansiedade desencadeiam os transtornos alimentares? O estresse normalmente é causado por várias situações. Eu acho que nesse momento da pandemia, todos os temores relacionados ao que eu até citei no início, os temores de contaminação, os temores de contaminar outras pessoas, os temores econômicos, de você perder capacidade econômica nesse momento. Enfim, vários desses temores, eles podem estar associados a um aumento de estresse nesse momento. O estresse em si, ele por mecanismos fisiológicos, ele desencadeia sintomas de ansiedade, de depressão. Esses sintomas de ansiedade e depressão, eles são uma das bases para a piora ou aparecimento de determinados comportamentos alimentares. Por exemplo, a compulsão alimentar, é muito conhecido, o mecanismo do comer emocional. Então, frente a situações estressantes, a pessoa perde o controle sobre o comportamento alimentar. Outras situações também, que determinadas situações de estresse podem causar aumento de determinados pensamentos interativos, pensamentos obsessivos, ruminações que as pessoas já têm em relação ao seu comportamento alimentar, em relação à autoestima, tudo isso pode se intensificar e aumentar determinados sintomas, que no caso dos transtornos alimentares, pode ter um efeito de piora, de desencadeamento, de sintomas que estavam até controlados de uma certa forma. Então, você vai observar, por exemplo, perturbações da imagem corporal aparecerem muito intensamente nesse momento. Então, o estresse, independente de determinados comportamentos ligados diretamente ao comportamento alimentar, mas o estresse de uma maneira geral que essa situação ocasiona, ele é uma base muito grande. Ele exerce uma certa combustão em relação aos sintomas alimentares nesse momento. Mais informações sobre a Covid-19 no site da ABP, www.abp.org.br.covid19